Ya, ya, babá, babá Tá de maracudar, amor 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 Eu te dou, eu te dou Que é maratino, você tem que é maratino Tá de maracuta, é bem, maracuta é amor Tá de maracuta é vida, maracuta é amor Tá de maracuta é bem, maracuta é amor Tá de maracuta é vida Tá de maracuta é vida Domingo de manhã Na praia maloca inteira se joga na dança Domingo de manhã Na praia maloca inteira se joga na dança Pra balança Balança o corteiro Balança o corteiro Balança o corteiro Vou pro lado, pro outro, tá bem gostosinho Balança o corteiro Balança o corteiro Balança o corteiro Vou descer e subir no bem devagar Balança o corteiro Balança o corteiro Balança o corteiro Vou pro lado, pro outro, tá bem gostosinho Balança o corteiro Balança o corteiro Balança o corteiro Balança o corteiro Oh, 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 oh oh, 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 oh. oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 Balanço e sorri, balanço e sorri Balanço e sorri, balanço e sorri Nasceram e subindo bem devagar Aí, se eu te pedir um beijo Se você me der amor Eu deixo, eu deixo Aí, se eu te pedir um beijo Se você me der amor Eu deixo E pode ser no clarinho, no escurinho, na verdade Se me der um bicoquinho, eu vou gostar Tô ficando maluquinho pra lá e pra cá Tô ficando maluquinho pra lá e pra cá Pode ser no clarinho, no escurinho Se me der um bicoquinho, eu vou gostar Tô ficando maluquinho pra lá e pra cá Tô ficando maluquinho pra lá e pra cá Então vem me dar mamar Aí, se eu te pedir um beijo Se você me der amor Eu deixo, eu deixo Eu deixo, eu deixo Aí, se eu te pedir um beijo Se você me der amor Oh, glória Quebra meu parceiro Quebra meu parceiro O albergue Eu deixo, eu deixo Aí, se eu te pedir um beijo Se você me der amor Eu deixo E pode ser no clarinho, no escurinho, na verdade Se me der um bicoquinho, eu vou gostar Tô ficando maluquinho pra lá e pra cá Ou se você ficar pulando pra lá e pra cá Fica procurando charme pra me conquistar Se você ficar pulando pra lá e pra cá Fica procurando charme pra me beijar Então vem me dar mamar Aí, se eu te pedir um beijo Se você me der amor Eu deixo, eu deixo Aí, se eu te pedir um beijo Se você me der amor Eu deixo Aí, se eu te pedir um beijo Gire Filmes Essa é a nossa produtora de audiovisual Essa é a melhor que nós temos Gire Filmes Essa homenagem a toda a nossa família GG Pra que? Esse beijo gostoso Essa curva no corpo vai me apaixonar Valendo é quando você quica O malandro pirato vai devagar Pra que? Esse beijo gostoso Essa curva no corpo vai me apaixonar Valendo é quando você quica O malandro pirato vai devagar Aí, meu coração fica choradão Se senta não Pera aí Pera aí Pera aí Você tá com calma, bebê Senta Você tá com calma, bebê Senta Pera aí Ai, meu coração fica choradão Que se senta não Pera aí Pera aí Pera aí Você tá com calma, bebê Você tá com calma, bebê Pera aí Pera aí Pera aí Você tá com calma, bebê Você tá com calma, bebê Esse beijo gostoso, essa curva do corpo vai me apaixonar Malandra, quando você quica o malandro pirando vai devagar Pra que esse beijo gostoso, essa curva do corpo vai me apaixonar Malandra, quando você quica o malandro pirando vai devagar Aí meu coração fica choradão, você senta de alto Peraí, 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 você tá com calma bebê Devagar mais, vai devagar, vai, vai devagar, vai, vai Peraí, 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 você tá com calma bebê Você tá com calma bebê Aí meu coração fica choradão, você senta de alto Peraí, 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 senta com calma bebê Senta, senta com calma bebê Senta, senta com calma bebê Peraí, 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 você tá com calma bebê Senta, senta com calma bebê Senta, senta com calma bebê Senta, suig ovo Pôs de presente e toma Toma, toma de lá de topar e toma Toma, toma de presente e toma Toma, toma de lá de topar e toma Toma, toma Se dá um pouquinho de mim, mas não espalha de presente Toma, toma de lá de topar e toma Toma, toma de presente e toma Toma, toma de lá de topar e toma Toma, toma Toma, toma de presente e toma Toma, toma de presente e toma Toma, toma de lá de topar e toma Toma, toma de lá de topar e toma Que presente, toma, 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 de lá dentro do mar e toma, 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 se tem um pouquinho de mim, mas não estou esperando, que presente. Brasil, a firma é forte, não vamos parar, tô de patrão só querendo lazer, vamos botar bumbum pra trabalhar, chama as meninas que sabem mexer. Brasil, a firma é forte, não vamos parar, tô de patrão só querendo lazer, vamos botar bumbum pra trabalhar, chama as meninas que sabem mexer. Chegou, as funcionárias do mês, que vai dar o treinamento pra você. Chegou, as funcionárias do mês, que vai dar o treinamento pra você. Faz o bumbum trabalhar 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 Chegou as funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você Chegou as funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você Faz o bumbum trabalhar 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 A firma é forte, não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você Eu faço bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Trabalhar, 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 trabalhar Eu faço bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Eu faço 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 bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o mundo trabalhar Faz o mundo trabalhar Alô, beijinho velho de brotas, o meu coração Fazenda grande, tio Ebre É se o tio gosta Brito Vitória da conquista do nosso coração Alô, Brito Viciado na parada Quem tu quer ir toda hora Viciado na parada Quem tu quer ir toda hora Lê Royale, Bec A Melhor Playboy, Gruta Azul Bora, bora, bora Bora com 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 bora, bora Viciado na parada Quem tu quer ir toda hora Viciado na parada Viciado na parada Quem tu quer ir toda hora Lê Royale De Camerão Playboy Gruta Azul Bora, bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora, bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora, bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bora com bora, bora Bang, bang Bang, bang Bang, bang Walk Ih, Entretenimento Essa é a nossa Produtório Walkie Music Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate Desenrola, vai, vai, joga de ladinho Não vou dar isso, mole de gravida é só não ver Toma, toma, na chequeira Toma, na chequeira Não vou dar isso, mole de gravida é só não ver Toma, toma, na chequeira Toma, na chequeira Não vou dar isso, mole de gravida é só não ver Vou encher de leite e mandar pros alemão 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 Toma, toma, na chequeira Toma, toma, na chequeira Toma, toma, na chequeira Toma, toma, na chequeira Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Toma na cheque, toma na cheque Eu vou dar esse mole de gravida essa novinha Não vou dar esse molho de gravida, é santo não vim Vou encher de leite e mandar pros alemão Vou encher de leite e mandar pros alemão Toma, toma na tchequem, toma na tchequem Não vou dar esse molho de gravida, é santo não vim Toma na tchequem, toma na tchequem, toma, toma na tchequem, toma na tchequem Não vou dar esse molho de gravida, é santo não vim Toma na tchequem, toma, toma na tchequem, não vou dar esse molho de gravida, é santo não vim Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier É a fecha do bota E hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier É a fecha do bota Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem vier, quem quiser Hoje a festa é sua, quem quiser, quem vier Alegria, meus amores Alô, Júlio Boca Alô, Robicinho Arena das Arábias Salvador Caps E a galera da Zumo Tá ligado, tá ligado que o Mamba é o palco É o palco Tá ligado, tá ligado que o Jô é o palco É o palco, é o palco Tá ligado, tá ligado que o Pli é o palco É o palco Tá ligado, tá ligado que o Mamba é o palco É o palco do Coroa Pro Coroa Joga 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 pro Coroa Pro Coroa Alô, 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 meu parceiro, DG, premiações E o gol, é Hzinho Tá ligado, tá ligado que G10 é o palco, é o palco Tá ligado, tá ligado que Rafinha é o palco, é o palco, é o palco Tá ligado, tá ligado que Robeste é o palco, Neto Pai é o palco Tá ligado, tá ligado que o Jô é o palco, é o palco Tá ligado, tá ligado que Bambam é o palco, é o palco, é o palco Tá ligado, tá ligado, magnata é o palco, olha lá o fúria é o palco Joga pro coroa, joga pro coroa, porra Joga pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, joga pro coroa Tá ligado, tá ligado que DG é o palco Tá ligado, tá ligado, FJ é o palco, alojão Tá ligado, tá ligado, que a Lafura é o palco É o palco, é o palco, tá ligado, tá ligado, magnata é o palco Joga pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, porra Joga Bucurupo 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 Alameda Fitness, essa é a nossa academia Gratidão Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez, só vai, fez uma guerreira Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez, só vai, fez uma guerreira Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Na madeira Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Bucurupo Aguenta firme na madeira Aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez rovar Se fez uma guerreira Aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez rovar Se fez uma guerreira Me papi me mamadeira Me papi me mamadeira Na madeira Me papi me mamadeira Sua mãe não te pescova Fiz o magueira Bamba 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 Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica da malvada Da assentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando e da sempre Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de gostosa Saudade da tua voz saliente Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de gostosa Saudade da tua voz saliente Saudade da tua voz saliente Eu gosto quando você senta Eu tô me sentindo carente Eu nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Eu tô me sentindo carente Eu nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto botando Junto pra cima, alegria Saudade da Kika tá malvada Da cidadã malvada Gostosa e as demais Saudade da tua voz saliente Falando e da sempre Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de gostosa Saudade da tua voz saliente Saudade da tua voz saliente Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de gostosa Saudade da tua voz saliente Saudade da tua voz saliente Eu gosto quando você senta Bom demais Tá bom 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 demais Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas Descendo 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 No chão novia Novia No chão novia Todo mundo desceu No chão novia No chão novia Novia Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Todo mundo descendo 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 Vai No chão novia Novia No chão novia 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 No chão novia No chão novia Novia Especialmente Se liga no soft Bambam HD atualizado Todo mundo quebrado Balança Resumo Resumo Bora bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostarem Bora 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 Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amigas que gostam de cachorrada Serguiça de botadona Na rapa dessa malvada Serguiça de botadona Na rapa dessa malvada Ela só quer Só quer Só quer E remoada vai ser pá, 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 pá nessa boba Eu só quero um sapatão, um sapatinho E remoada vai ser pá, 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 pá nessa boba Eu dormi no meu maracuta Eita que maracuta Alô meu parceiro, senhor Marquinto Alô virimão de tesoura gileno Alô cunga cabeleleiro Grande abraço Bora, bora que hoje é dia Chama as amiguinhas que gostar de cá Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Olha a sequência, olha a sequência Olha a sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Ela só quer, só quer dançar E remoada vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer, só quer dançar Ela só quer, só quer dançar Ela só quer, só quer dançar Fazer pá, pá, pá Sequência de botadona na rabada Ela só quer, só quer ter um soca de reboada Vai ser pa, 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 para essa malvada Pa, 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 para essa malvada Ela só quer, só quer ter um soca de reboada Vai ser pa, pa, pa Ela só quer, só quer dança E aí é bolada, você pode, pá, pá Basta a bovada Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandando uma ideia, cuidando, não se apaixona Falou que era treinado e que se envolve em uma vez O que aconteceu que ela tá querendo um reflito Não entendendo nada, a malvadora ainda sentou Ficou apaixonada, ela sentou na porta, porta, porta Botadinha saliente Chano na porta, botadinha saliente Botei de latim, botei atrás, botei na frente E botada louca, que botada diferente Ela chano na porta, botadinha saliente Chano na porta, botadinha saliente Botei de latim, botei atrás, botei na frente E botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com uma rádio e bandidota Mandando uma ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinado e só se envolve uma vez O que ia acontecer que ela tá querendo um replay Tô entendendo nada, malvador ainda aceitou Ficou apaixonada Botadinha saliente Chegou na porta, botadinha saliente Protegida de você atrás, jutei na frente E botar na boca, botar na gente Ela chega na porta, botadinha saliente Chegou na porta, botadinha saliente Botei de lá, que botei atrás, botei na frente Que botada louca, que botada diferente Mestre Plim! Gravado tudo Babá, babá tá na hora Babá, babá! Só metendo dança Todo mundo metendo, 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 metendo Sua camisa subir, sua camisa descer Todo mundo metendo, 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 metendo Se eu chego na favela, os bumbum balançam O grave tá batendo e ela se com a onda Se eu tô na favela, os bumbum balançam Se tá daquele jeito, as patrinhas só metendo, dançam Só metendo dança, só metendo dança Só metendo dança, metendo, 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 dança Só metendo dança, metendo, 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 dança Sua camisa subir, sua camisa descer Todo mundo metendo, 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 metendo Sua camisa subir, sua camisa descer Todo mundo metendo, 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 metendo Chegou no paredão, o mamãe tá tocando De pirulito na boca, o velho tá fervendo Sua cabeça subindo, sua cabeça descendo De pirulito na boca, a galera subindo e descendo Subindo e descendo So metendo, 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 dança Tô abertendo dança, abertendo, abertendo, abertendo dança